Se ele é o teu amigo, o teu amor é Jesus Cristo Ele vai além de saber que fica, é paz Quando ele fez, já o teu amor é Jesus Quando o João tem salida, já o teu amor é Jesus Quando o João tem salida, já o teu amor é Jesus Quando o João tem salida, já o teu amor é Jesus Ele vai além de saber que fica, é paz Quando o João tem salida, já o teu amor é Jesus Quando o João tem salida, já o teu amor é Senhor Música Obrigado.